Hoje é dia de testar uma das marcas baratinhas mais queridinhas no Brasil, que é Ruby Rose. A gente vai testar a paleta de rosto, que vem blush contorno e iluminador, a base fluida, eu já testei a outra base, vou deixar o vídeo aqui embaixo caso vocês queiram ver, e também essa paletinha aqui, que é uma das várias redondinhas que eles lançaram. Então, enfim, altas expectativas pra saber o que eu acho desse produto e vamos lá conhecer. Vou contar toda a minha opinião pra vocês e falar o que eu acho que vale a pena, quais são as diferenças, porque a marca tá realmente bem nova e bem inovadora. Então, bora lá! Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Thaís. Vamos começar com a base fluida, ela tem efeito natural, ela tem ácido hialurônico, extrato de chá verde, vitamina E, extrato de algas marinhas, e esse produto aqui, ele está R$24,90. Ela tem o efeito natural e cobertura leve. Eu comprei a minha na cor, gente, MC50, eu acho que é a terceira cor, se eu não me engano, a tela é realmente bem bonitinha, olha isso. E ela é bem fluida, olha, parece uma aguinha, olha o barulho. Como a proposta dela é ser uma base leve e confortável, a gente não pode exigir muita cobertura dessa base. Acho que eu vou passar direto aqui, desse lado, aí do outro a gente passa na mão. E vamos aplicar uma quantidade aqui, não vou passar tão pouco quanto normalmente eu passo, porque já é uma base leve, né? Não sei se a cor vai encaixar, com um pouco de medo vai ficar um pouco escura, mas vamos ver. Eu achei, enquanto a gente chacoalhava, que era uma coisa mais fluida, tipo, eu ia colocar, ela ia cair bastante, sabe? Mas não, olha, ela está bem concentrada e quando a gente espalha, olha, quando a gente espalha ela fica um pouquinho mais clara de como ela está. Mas você já vê que é uma base leve, porque você continua conseguindo ver o fundo da minha pele. Então não é aquela base que você vai passar, vai ficar, tipo, mega coberta. Não sei realmente se vai ficar muito escuro, então vou ficar um pouco decepcionada se ele estiver um pouco escuro. Eu vou olhar a cor da outra base deles que eu tenho. Talvez eu deveria ter olhado antes, talvez, porque a base é C02 e dá super certo. Mas o que eu posso super fazer é dar uma misturada, sabe? Com outras bases, com uma base com outro tom, que eu acho que vai dar super certo. Ela fica realmente mais alaranjada pra mim, não sei como está aí pra vocês. É uma base super fácil de espalhar, tanto que, ó, já usei tudo. Eu não passei tão perto aqui do olho, porque eu acho que como a base é mais escura, se eu passar aqui embaixo vai encurecer demais mesmo. E é bem uniforme a cor, assim, ó. Foi bem facinho e não ficou manchada. Achei que a cobertura ia ser mais leve do que essa aqui. É uma cobertura bem, assim, suficiente, pelo que eu acho. Mas você não consegue ver tanta diferença aqui na cor. Na mão ela fica mais fluida, ó. Vou nem mexer muito, vai que cai. Vou tentar aplicar com o pincel, mas, meu Deus do céu. Gente, eu acabei de derrubar muita base. Se vocês quiserem uma resenha dessa base em específica pra comparar com a base serum, que é uma base da mesma linha, comparar cores, me conta aqui embaixo se você quer ver esse vídeo. E outros lançamentos de maquiagem, já se inscreve pra não perder nada. Vou passar um corretivo, esse aqui da Boca Rosa, pra dar uma clareada. E já volto pra gente testar o segundo produto. Pronto, passei só um pozinho. E passei na Boca o Lip Chili, que aliás, vou fazer resenha já já no canal. Não pode perder, porque, sério, tô testando e tô adorando esse produto. E agora vamos para a paleta de rosto Fuse Mood, da Ruby Rose. Essa aqui é uma paleta que tem pó, blush e iluminador. Tem um contorno, um pó, dois blushes e dois iluminadores. Essa paleta aqui saiu por R$35,70. As cores são interessantes, o blush, enfim. Eu acho que o contorno é o Magnetic, que é esse aqui de cima. E esse aqui é o pó, mas não dá pra todos os tipos de pele. E acho que dá pra trabalhar também como contorno. Então eu vou começar com o contorno, que eu acho que é o que vai dar mais certo no meu tom de pele. Mas a gente vai testando, né? E eu achei o contorno bem clarinho, mas ele vem pra pele. O pó já, tipo, é bem mais pra marronzado. Foi fácil de espalhar e pigmentar, vamos tentar do outro lado agora. Acho que faltaria um espelhinho aqui nessa paleta, ela é tão bonita. Não tá esfarelando também, eu já falei algumas vezes aqui pra vocês que eu não gosto quando, tipo, você coloca o pincel e o produto vai esfarelando, acho que tira a qualidade dele. Mas isso aqui não tá acontecendo com o contorno e tá ficando bem natural. Acho que se eu passasse o bronzer também daria certo, mas como a base já tá bem amarelada, se eu passar o contorno, o bronzer vai ficar muito, assim, too much. Vou passar um pouquinho aqui também. Bom, olha. Ficou bem legal, gostei de primeira. Agora vamos pro blush, a gente tem dois que, sério, há dúvida de qual fica mais bonito. Esse primeiro aqui de cima, ele é mais alaranjado, ele fica mais amarronzado. E esse aqui, ele é mais rosadinho. Ambos não tem uma cor mega cheguei. Eu acho que ele é, tipo, bem feito pro inverno, assim, sabe? Porque são cores mais fechadonas. Eu vou tentar usar o Warm, que é esse mais rosadinho. E aí a gente vê se fica bonito no meu tom de pele, senão a gente troca. Vou tentar passar com esse pincel aqui que eu já falei algumas vezes pra vocês, que ele é bem aberto. Então, tipo, dependendo do blush, às vezes não pigmenta. E aí a gente tem que usar outro pincel como esse aqui, que é mais focadinho. Mas eu acho que tá dando certo. O blush já deu uma espareladinha a mais. Eu acho que ele tem uns leves brilhinhos aqui, enquanto eu tô passando, não sei. Eu acho que eu vou passar esse Mood, que é esse mais alaranjado, mais aqui pra trás, pra ele combinar com o contorno. Olha, ficou legal. Vai ficar aquele ombre, alguma coisinha, ombre blush, é. E ó, tá vendo como ele dá uma espareladinha? Isso eu não curto tanto, mas o blush tá legal. Ele não é aquela coisa mais pigmentada, mas achei bem bonitinha a combinação dos dois. Olha, gostei dessa mistura. Ele realmente tem um iluminado aqui, não sei se conseguem ver. Quando você vê bem de pertinho, tipo, eu tô vendo bem de pertinho, eu consigo ver esses iluminadinhos. Vamos tentar nesse lado passar com o pincel mais concentrado. Vou passar com esse aqui. Não tô tirando o excesso. Na primeira eu tirei, mas eu não senti tanta necessidade de tirar, não. Não deu muita diferença, não, dependendo de um blush, de um pincel pra outro. Os dois espalharam bem. Só vou usar esse outro pincel aqui maior pra dar uma esfumada. Mas gostei, me surpreendi. E agora bora pra iluminador. A gente tem dois aqui que são bem bonitos. Ó, vocês conseguem ver? Um é mais clarinho e esse aqui é mais douradão, douradão. Eu acho que vou fazer uma mistura, mas vamos um de cada lado. Desse lado aqui eu vou com esse, desse lado aqui eu vou com esse. Ele não esfarela tanto, mas esfarela também. Olha, ele é bem bonito. Ele parece que é um pouco mais diferente. Ó, ele tem esse negócio espelhado assim. E parece que ele é um pouco diferente do restante da proposta, sabe? Ele é um pouco mais... Cheguei, o que eu gosto. E desse lado aqui vamos com o Exception, que é o mais douradão, douradão. Também é bem bonito. Eles não têm muito fundo, então é bom porque essa boleta dá pra trabalhar ambos os peles, assim. Vou passar genuíno, que é o mais claro. Aqui, aqui realmente eu gostei dessa cor. Aqui está essa paleta, vou ver como fica e contar no final. Mas agora vamos para o rosto, que a gente tem essa paleta aqui, gente, que é redondinha. Essa aqui é a Dream Lilac. Tem muitas cores, tem variação de azul, tem variação de lilás. Essa aqui, ela passa um pouco por várias outras cores. E é uma paletinha que tem... Tem 10 cores e aqui fala de diferentes texturas. Então tem sombra mate 5, powder highlighter. Tem uma e shimmer cream marble. Tem 4. Vou começar com essa sombra aqui, pra preparar a pálpebra mesmo. É sempre bom isso. Essa sombra aqui, sinceramente, eu não passo com muita regra, porque eu só quero fazer a transição. E eu acredito que a sombra que eles falam que é powder highlighter é essa aqui, né, que é mais diferente. Eu acho que ela tá em todas as paletinhas, essa textura. E bom, ó, já passei aqui. Agora eu vou com essa aqui, misturada. Na verdade, a gente colocou essa aqui, que é um pouco mais escura. Usando o mesmo pincel marrom pra fazer o esfumado. Gente, sinto muita falta de espelho nas paletas, porque agora eu tenho que ficar me olhando no espelho. E eu não sei vocês, mas eu não me dissergo muito bem. Eu quero fazer realmente uma coisa mais marcadona, então o objetivo não vai ser tanto esfumar. Eu confesso que vendo essas cores na paleta, eu não achei, tipo, as sombras mates muito... Cheguei, assim, sabe, chamativas. Mas agora eu tô achando bem legal como tá ficando no rosto. Tá ficando um lilásinho bem delicado. E vou pegar um pincel mais concentrado de pegar sombra pra pegar esse lilásinho aqui e pôr ele aqui dentro. Aproveitar que ela é clarinha pra trazer um iluminado pra maquiagem. E essa paleta, gente, ela é R$25,90, tá bom? Eu não acho as coisas mais baratas do mundo, porque é uma paletinha pequena, mas entregar qualidade é o que queremos, né? Bom, usando esse pincel agora lápis, eu vou pegar o lilásão de verdade. Tá, eu vou fazer aqui esse canto superior... superior não, exterior. Bem marcadão. E eu vou subir com a sombra também. Pronto, as sombras mates prontas. Falei que eu queria realmente uma coisa mais marcada. E vamos dar foco pra essa sombra aqui, que tem essa textura mais diferente. Eu vou pegar ela com o dedo mesmo. Eu não sei o que esperar dela. Ela é meio... mistura o marrom e o lilás, e aí fica meio lilásinho. Então vamos passar ela aqui. Ai, ela é cremosa, ela é mesmo. Eu não senti no toque, mas quando você aplica assim, você sente ela bem cremosa. E eu acho que o efeito dela vai ser furta-cor. Furta-cor. Não sei quantas vezes eu já falei fruta-cor, porque eu fui... Gente, sério. Pra mim sempre era fruta-cor. E aí eu aprendi que não era. Eu acho que é uma sombra pra se passar com o dedo, porque eu senti que essa cremosidade dela soltou só quando eu esfreguei a sombra. E vou passar no restante dos olhos. Ai, tô em dúvida. Eu acho que eu vou passar esse rosado aqui pra dar uma quebrada. E aí eu passo o roxo no restante. Hum, meio mortinha essa sombra, né? O roxo ele é mais brilhante, mas enfim, vamos ver. Puts, gente, esse rosa aqui... Morto. Eu tentei até molhar aqui o pincel, mas decepcionei. Ela é muito dura e eu tô até esfregando assim pra ver se não é só a parte de cima, assim, que tá deixando a sombra assim. Mas não. Bom, vamos tentar a lilás. Eu acho que ela tá um pouco mais soltinha. Mas também não tá molhado essas coisas, né? E essa é a make finalizada. Não vou passar rímel pra entender mesmo o que que rolou aqui nessa sombra. E vamos começar por partes. Eu achei que a cor dessa base aqui, Fios Mood, se adaptou bem. Eu compraria uma cor mais clarinha, então se você se identifica, vê os vídeos aqui, e acha que as cores das suas bases estão parecidas com as minhas, pode investir numa um pouquinho mais clara, tipo essa aqui, 602, que eu acho que vai dar mais certo. Eu achei o efeito natural dela bem equilibrado. Não é aquela coisa que não cobre nada, ela cobre o suficiente e deixa muito pesada. Então eu gostei bastante da textura dela. E o acabamento, tipo, ela tá bem confortável na minha pele e não senti que marcou as linhas, que oxidou. Achei bem legal e essa base tá super aprovada. Com certeza vai ter uma resenha mais detalhada sobre ela. Aqui temos a paleta de rosto, que é uma coisa que tinha altas expectativas. Eu gostei bastante do contorno, acho que dava trabalhar. E por ter um contorno e um pó, que é um pouco mais escuro, dá pra você trabalhar bem. Os blushes não é aquela coisa que eu vou mais usar. Mas achei legal, tipo, se você contar com a paleta num todo. Eles são pigmentados, as cores não são minhas favoritas. Mas ficou bem bonita a minha pele. E o iluminador eu achei babado. Eles são realmente bem pá. E eles equilibram bem, sabe? Eu tô sentindo a minha pele bem quente. Então se você gosta desse tipo de make, é legal. Então achei sim que valeu super a pena. Uma paletinha baratinha de rosto bem legal. A paleta de olho até as sombras mattes eu estava amando, gente. Que era o que eu menos tinha expectativa. Eu achei que o lilás, assim, constrói bem. As sombras não se sobressaem. E você consegue trabalhar bem. Mas eu não sei o que rolou com essas sombras cintilantes. Sério. A sombra, que é essa aqui, que é a única textura. Ela é bonita. É legal. Mas só ela. Porque as outras elas são muito difíceis. Olha isso, ó. Vou passar pra vocês na mão pra vocês verem, ó. As cores cintilantes. Tipo, gente, século 21, 2022, a gente tá fazendo um monte de sombras, tipo, cintilantes e muito pá. Então eu não gostei. E por isso que eu acho que não vale a pena. Porque não é uma paleta, tipo, das... Eu sei que é baratinha. Mas às vezes, se você gastar um pouquinho mais, você consegue uma sombra, uma paleta mais legal da própria Ruby Rose. Mas essas aqui foram reprovadas. Então por conta disso eu não vou reprovar. Eu não vou provar a paleta. Mas adorei a make, adorei o resultado, gente. Ficou belíssima. E quero saber de você o que você achou sobre cada produto. Se você não gostou de alguma coisa. E é isso, gente. Adorei testar esses produtos. Espero muito que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.